Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Nós estamos tratando de programas especiais. Então, hoje nós vamos tratar desse assunto aqui com a doutora Luísa Benezes, que é quem vai tratar exatamente do assunto que é a Lei Maria da Penha, a Lei nº 1140. Então, ela vai tratar exatamente sobre isso. Tudo bem, doutora Luísa? Tudo bem, Machado? Tudo bem, ouvintes da TVE? É sempre um prazer retornar a esta casa. Deixa eu colocar os óculos aqui, porque eu daí já vou lhe perguntando. A lei é 11.340, de 7 de agosto de 2006. Essa é a famosa Lei Maria da Penha. A senhora poderia, agora na abertura do programa, fazer um relato do que é a Lei Maria da Penha? Essa Lei Maria da Penha, ela surgiu porque uma pessoa, a Maria da Penha, Maia Fernandes, ela lutou durante 20 anos contra o seu agressor. Ela tem um marco extremamente importante para o Brasil aqui. A Lei Maria da Penha, a Maria da Penha em si, por isso que eu levo o nome dela, ela conseguiu enviar esse caso para a Comissão de Direitos Humanos. Foi o primeiro caso que o Brasil conseguiu acatar uma denúncia e levar para lá. Ele é um caso de violência doméstica, que chamam, e ele é um processo que condenou o Brasil a isso. E uma das punições foi que fosse criada uma lei específica para isso. Uma lei que acolhesse as mulheres vítimas de violência doméstica. Em homenagem a esta mulher, que sofreu tanto em decorrência disso, ganhou esse nome. Então, ela foi, em setembro de 2006, entrou em vigor fazendo que a violência doméstica, ela deixou de ser tratada como um crime de menor potencial ofensivo. Antigamente, o crime de potencial ofensivo, ele é tratado pelo GECRIM. Deixou de ser do GECRIM, do GEC, antigamente chamado de pequenas causas, para uma lei e que fosse tratada no juízo comum com várias especializadas. Não é mais um crime de menor potencial ofensivo. Aqui o Brasil passou a se importar muito mais com as mulheres e, em virtude dessa lei, a ter condenações efetivas aqui. Ela não é mais um caso que era deixado de lado. De 2006 para cá, o Brasil assume um compromisso com as mulheres. Ele assume um compromisso com a violência doméstica. Ele veste a camiseta a partir disso. E todas as homenagens, bastaria, acho que bastaria, simplesmente tendo o nome dela. Mas a Maria da Penha fez muito mais para que saísse essa lei e para que as coisas acontecessem aqui no Brasil. Não é, doutora? Sim, o próprio fato dela continuar lutando, o fato de, para quem não conhece a Maria da Penha, ela está numa cadeira de rodas e ela luta pelo direito das mulheres. E o fato do Brasil estar comprometido com isso já é uma grande vitória para ela. Mas, claro, toda essa violência que ela teve, nada vai trazer de volta os traumas dela, o corpo dela, tudo o que ela sofreu. Mas é um grande passo aqui, tanto para ela quanto para as mulheres do Brasil. A senhora poderia, por acaso, doutora, dizer para a gente quais são os objetivos da Lei Maria da Penha? Os objetivos da Lei Maria da Penha, em uma grande síntese, é cuidar das mulheres. Então, assim, a lei, ela diz o seguinte, que ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica familiar contra a mulher. Ela estabelece aqui medidas de assistência e proteção à mulher que se encontra em situação de violência doméstica e familiar. Aqui não é só um caso de agressão. Aqui é um caso de violência doméstica entre marido e mulher, entre o seio familiar, o vínculo. Porque, antigamente, Machado, nós falávamos que, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É verdade. Mas, não é verdade. Hoje em dia, não é assim que funciona. Existem esses casos, e muitos casos de violência doméstica, e que nós podemos fazer algo e devemos fazer algo. Essas mulheres que não têm até a coragem de denunciar, se nós somos testemunhas de um caso de violência doméstica, ou nós estamos ouvindo a nossa vizinha apanhando, gritando, pedindo para o socorro, nós temos a obrigação de chamar a polícia. E isso é fundamental para a nossa sociedade que a gente apoie e que a gente acolha essas mulheres. Doutora Luísa, me diga uma coisa. Existe algum tipo de violência doméstica que seja mais apropriado para que se julgue, para que se coloque, para que se apele para a lei Maria da Penha, ou não? Aqui, a nossa lei, ela menciona alguns tipos de violência doméstica, sendo ela cinco. E eu acho muito importante a gente mencionar aqui que a lei, ela não distingue a classe social, ela não distingue a etnia, a região, a idade, nem o grau de escolaridade. Então, assim, todas as mulheres podem ser abrangidas por esta lei. Não importa se eu sou loira, se eu sou negra, se eu fiz o ensino médio, se eu fiz o ensino superior, ou se eu sou analfabeta. Esta lei, ela estará disponível para todas as pessoas. Disponível e efetiva aqui. E aqui nós temos a violência física contra essas mulheres, que é o ato de bater, agredir, sufocamento, queimadura, que existem. Nós podemos falar aqui a violência psicológica quando nós dissemos que os xingamentos com ela, quando nós manipulamos essa mulher, quando ela é proibida de sair de casa, quando ela é proibida de trabalhar, porque a mulher tem que ser do lar. Existem casos ainda disso. Isso é dito como uma violência psicológica. Existe também a violência sexual. Não é porque ela é casada com o marido dela que ela tem a obrigação de ter relações sexuais com o marido. Existem estupros entre casais. Isso é muito importante que seja dito aqui. Existe a violência patrimonial, aquela que ela precisa do dinheiro do marido e que ela não possa se separar porque ela tem essa dependência financeira do marido. Aqui. Nós temos também essa violência moral que ela não pode sair com determinadas roupas, ela não pode se vestir adequadamente, ela tem que estar de acordo com o marido. É uma submissão aqui que nós tratamos. Isso existe ainda hoje em dia? Existe. Infelizmente, existe. E por isso que tem que estar previsto em lei, é por isso que está dito ali. Porque, às vezes, a gente precisa... Tem uma frase que a gente tem que falar. Precisamos falar mais do mesmo. Às vezes, nós precisamos dizer mais de uma vez o óbvio para as pessoas e para essas mulheres que não têm voz. Então, por isso que tem que estar dito. A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela pode ser aplicada principalmente em violência contra a mulher. Não importa que seja um tapa ou que sejam dez tapas, é isso? Não importa. Não importa a medida da violência. O que importa é que ela não pode sofrer dentro desse casamento, dentro dessa união. Afinal, a união é para ser feliz e não para haver um sofrimento aqui. Pois é. Embora existam muitos sofrimentos, acho que mascarados ou não, mas a Lei Maria da Penha está aí para a gente resolver isso. Existem, no caso da Lei Maria da Penha, doutora Luísa, medidas de integração e de prevenção? Existem, a nossa lei, ela prevê, eu vou citar algumas porque elas são várias, mas o próprio fato de nós estarmos aqui hoje na TVE falando sobre a Lei Maria da Penha e trazendo para o público já é uma medida de integração e prevenção, porque nós estamos informando sobre a lei e levando para dentro da casa desse ouvinte. A implementação de atendimento policial para a lei, para as mulheres, o que significa? Nós temos aqui em Porto Alegre a Delegacia Especializada da Mulher, que é um grande centro. Então, no interior, não existe as DEAMS, qualquer delegacia, mas igual ela pode fazer ocorrência. Nós temos aqui celebração, convênios de alguns protocolos de implementação, a erradicação da violência contra a mulher, campanhas educativas, os programas de televisão como este, de falar, de levar para as pessoas e que ela tenha a oportunidade também de entrar em contato, quando vê, nós vamos receber alguma pergunta de alguma mulher que sofreu violência doméstica, porque ela está, neste momento, assistindo o programa e ela vai se sentir acolhida. Então, isso também é uma prevenção, ela é até... Nós estamos interagindo com essa mulher e dando um suporte para ela, dizendo, olha, vamos falar sobre isso, vamos te ajudar. Então, isso é extremamente importante. Essas coisas todas, nós ainda temos muito para falar sobre a Lei Maria da Pé, mas eu preciso fazer um intervalo e o nosso intervalo aqui é bem rapidinho, doutor. É só o tempo da senhora tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e nós estamos tratando hoje de direito penal. Tenho o prazer muito grande de receber aqui a doutora Luísa Menezes, que está nos dando essa verdadeira aula aqui de Lei Maria da Penha. É por isso que esse programa é sempre importante, porque a gente trata cada dia de um assunto que atinge a alguns de nós, principalmente. Essa Lei Maria da Penha é uma lei que foi criada e que tem o nome da Maria da Penha, porque a Maria da Penha foi uma mulher agredida pelo marido, doutora? Sim, foi uma mulher muito agredida, sofredora, mas que está lutando para melhorar tudo. Eu lhe pergunto, então, doutora, como funciona a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar? A nossa lei, ela prevê princípios e diretrizes do SUS, do Sistema Único de Saúde, para acolher essa mulher e ela também fala em políticas públicas de proteção a essa mulher. Então, primeira coisa, nós temos a inclusão desta mulher em cadastros de programas assistenciais do governo, federal, estadual e municipal, porque em muitos casos a mulher é dependente do marido e não vai ter as condições de arcar com o sustento. Então, já é a inclusão nesse sistema. Nós temos o acesso prioritário dessa remoção quando ela é servidora pública, quando ela integrar a administração direta ou indireta da situação, a manutenção do vinco trabalhista, porque muitas vezes essa mulher, ela vai precisar se ausentar do trabalho. Então, a lei, ela assegura essa mulher a estar no trabalho. Nós temos aqui também todo o amparo do SUS por questão de DST. Nós temos o monitoramento também dessas pessoas que estão em violência doméstica ou de seus agressores também. Porque nós temos hoje em dia aqui em Porto Alegre a Patrulha Maria da Penha, ou seja, ela vai até o endereço da vítima e pergunta, por exemplo, a Maria, que está em situação, denunciou o seu agressor, ele não está mais em casa. Então, a Patrulha Maria da Penha se dirigirá até o endereço da Maria, a Brigada Militar, no caso, vai perguntar. Boa tarde, Dona Maria, tudo bem? O senhor fulano, João, por exemplo, ele veio aqui? Ele entrou em contato com a senhora? Aconteceu mais alguma coisa? Não, o João não entrou mais em contato comigo. Elas vão fazer um relatório e enviar para o Poder Judiciário. Está tudo certo. Tem alguma coisa que a mulher, como é que a mulher faz, doutora Luísa, para denunciar o seu agressor ou não? Sim. Se a violência, ela estiver acontecendo naquele momento, ela pode chamar a polícia, naquele momento, pelo 190, que é a Brigada Militar, que ela vai se deslocar até ali. Ou também, se nós estamos com uma vizinha, ou nós estamos vendo na rua uma situação de uma grave discussão e agressão, nós podemos, sim, chamar a polícia. Se ela já ocorreu, essa agressão, nós orientamos a vítima a se dirigir a uma delegacia, aqui em Porto Alegre, a DEAM, ou também a qualquer delegacia, para relatar essa violência que está acontecendo. Ela vai realizar um boletim de ocorrência e aqui em Porto Alegre, a DEAM, ela é localizada no nosso Palácio da Polícia. Importante eu mencionar aqui o endereço, que é na rua Freitas de Castro, Freitas e Castro. E o telefone é o 3288-2172. A partir disso, existe uma orientação quanto aos direitos e deveres da vítima. Ela pode entrar em contato com a Defensoria Pública pelo telefone 0800-644-5556 ou, se for o caso, ela contratar um advogado também para verificar essa situação de que ela é vítima para ter um maior amparo. Existem muitos casos, doutora, e a senhora sabe disso, e eu sei disso, porque até é uma voz meio corrente aqui, de que muitas mulheres não denunciam o marido agressor, ou o companheiro agressor, ou alguém que a agrida permanentemente. Isso acontece muito seguidamente, não acontece? Acontece. Por isso a importância de nós falarmos tanto sobre essa lei Maria da Penha. Por isso a importância de órgãos de proteção, todos os programas, esse programa nosso, do consumidor em pauta, falarmos sobre isso e trazermos essas pessoas informando. Existem pessoas que também não denunciam por falta de informação. É. É. Então, por isso a importância. Mas hoje nós estamos informando bem sobre a lei Maria da Penha. Estamos fazendo um relato total e absoluto aqui de quem está envolvida diretamente na defesa dessas mulheres. Porque a lei Maria da Penha é uma lei que existe para proteger a mulher, não é isso? Exatamente. Para proteger e acolher essas mulheres. Existe alguma equipe multidisciplinar para dar apoio a essa mulher também, além dessas coisas todas que nós falamos aqui, doutora? Existe a equipe multidisciplinar que são os centros de atendimentos para essa mulher que está em situação, casas de abrigos e as delegacias, as DEAMs, que eu falei agora há pouco, e centro de habilitação de agressores. É importante eu mencionar aqui sobre as medidas protetivas. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar agora é sobre as medidas protetivas. Isso é muito importante a gente falar. Isso é muito. Como é que funciona? É feita essa denúncia por essa mulher e a partir disso é enviado para o juiz, antes mesmo do Ministério Público, e o juiz ali já vai dar uma decisão. Dentre elas, existe a suspensão ou a posse, essa restrição da posse de armas, existe o afastamento do lar desse agressor ou do domicílio em convivência com a ofendida. Nós temos proibições de frequentar alguns lugares. Nós temos, por exemplo, aqui tantos metros que esse ofensor não pode chegar. Nós temos também, ele não pode chegar perto de seus familiares, às vezes de seus filhos. Ele também não pode entrar em contato com a agredida, com essa mulher, com os familiares e também das testemunhas dessa comunicação. E aqui, agora, hoje em dia também, os juízes estão explicando que os agressores não podem entrar em contato e também eles não podem ameaçar de divulgar suas fotos íntimas. Que muitas mulheres com o seu parceiro têm fotos íntimas salvas no celular desse companheiro e esse companheiro ameaça de fazer divulgação. Então, ele não pode divulgar essas fotos dela sob pena de prisão. A senhora falou aqui, doutora Luísa, sobre a distância que a pessoa pode chegar até a casa. Mas existem, por exemplo, e eu lhe pergunto aí, é uma pergunta que eu faço, existem muitas mulheres que acabam, porque são apaixonadas pelo agressor ou não, que acabam elas mesmas permitindo que o agressor acabe entrando na sua casa. Não existe isso? Existe. E esses casos, assim, o que a gente diz é, se isso está acontecendo, ela se torna de uma maneira, ela se torna, como é que eu posso dizer, ela é uma vítima, mas ela acaba sendo conivente com essa situação. e aí, esse réu, esse possível agressor, ele foi convidado para entrar em algum lugar que ele não podia. Então, é uma responsabilidade também disso. Então, seria importante também, quando ele for réu de uma situação assim também, ele tentar entrar em contato com o advogado para ver o que aconteceu e informar o juiz e dizer, olha, a dona fulano está entrando em contato comigo. Porque, assim, como ele não pode entrar em contato com a dona Maria, a Maria também não pode entrar em contato com o João. Nenhum dos dois, eles não podem se falar. Gostaria só de dizer aqui que esse João que a doutora está falando aqui, não sou eu, eu sou João Carlos, mas, realmente, eu me dou muito bem com a minha mulher, não tenho nenhum tipo de agressão. Isso aí é lamentável que eu exista ainda hoje. Eu pergunto o seguinte, doutora, pela sua vivência, tudo que a senhora tem de conhecimento da Lei Maria da Penha, a mulher pode desistir, essa mulher que vai da queixa lá, ela pode desistir da queixa ou não? Ela pode desistir da queixa, mas, de acordo com a Lei Maria da Penha, a renúncia, ela só pode ser feita antes do recebimento da denúncia feita pelo Ministério Público, perante o juiz, em audiência, especificadamente, para tanto, que daí vai ter a oportunidade do Ministério Público. Então, assim, Ministério Público ofereceu essa denúncia, ela vai ter que ir na frente de um juiz, explicar o que aconteceu, e o Ministério Público vai ouvir, e o juiz que vai decidir sobre isso. Não é tão fácil assim. Eu oliento essas mulheres que queiram desistir, porque existem casos de que elas voltam com o marido, ou, por N situações, que elas façam uma declaração de próprio punho, declarando que não têm mais interesse, que não querem mais, por N situações, que ela autentique em um tabelionato e junte ao processo, indo até o cartório que está ao processo, ou que contrate algum advogado, defensoria pública, informando que não têm mais interesse neste processo e nestas medidas protetivas. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, e que hoje tratou aqui com a doutora Luísa Menezes, da Lei Maria da Penha. Um programa extremamente importante que vocês acabam de assistir. A todos vocês, eu estarei de volta amanhã aqui para tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Consumidor em Pauta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto